Olá a todos, o meu nome é Alex. Estou aqui com um novo visual, como dá para ver. E estou aqui para te dar só uma palavrinha hoje sobre como tu podes viver fora do normal ao planeares para o futuro. Quando eu comecei inicialmente a perceber um bocadinho melhor do meu futuro, ou a pensar do meu futuro, que somos crianças, somos adolescentes, de vez em quando não pensamos muito nisso, vivemos o dia, carpe diem, que é sempre fantástico e não estou a dizer mal dessa filosofia, muito pelo contrário, eu vivi assim durante muito tempo, ainda hoje vivo, mas há que também ter um momentinho para pensar no que é que vai ser no futuro e como é que vão ser os teus dias a partir daqui e principalmente do que é que tu queres tirar desta vida. E a partir do momento em que comecei a pensar assim, comecei também, logo desde o início, a ver que, da forma como no caminho que eu estava a ir, sabia que ia ter provavelmente um certo futuro. Esse futuro foi um futuro que eu não me identifiquei. Naquela altura eu estava na Universidade de Aveiro, estava a estudar Biologia e, epá, não é que não gostasse de Biologia, eu até gostava bastante de Biologia, só que, epá, não sei se me via estar fechado num laboratório o dia inteiro para o resto da minha vida, não é? E a partir daí, tipo, fiz o meu máximo para tentar mover-me dessa direção que não me identificava e que sabia que não era assim que eu queria viver a minha vida. E então, o que eu decidi mesmo foi, epá, desisti da Universidade, não é? Tentei a minha sorte no estrangeiro, como há muitos de vocês sabem, se vocês nos têm a senha e-me a minha vida, vocês sabem, efetivamente, da nossa história, nós já fomos imigrantes, agora já não somos, vivemos em Portugal e vivemos, hoje, sim, uma vida fora do normal. Não temos o típico emprego, não temos, como tu vês, que estar aqui a preocupar-nos se temos piercings na cara ou se temos largadores ou uma barba grande, porque não é isso que interessa, não é isso o nosso foco, não é ter emprego, não é estar, basicamente, a dar prazeres ao teu patrão. Passei a dar prazeres a mim próprio, passei a focar-me em mim e o que é que eu queria tirar desta vida e sem me preocupar com o que as outras pessoas podem pensar de mim, porque eu sei a vida que eu tenho, estás a ver? E tu sabes a vida que tu tens também desse lado, não é? E se tu não gostas da vida que tu tens neste preciso momento, estás a ver? está na altura de começares a fazer qualquer coisa diferente, não é? E começas a pensar, é no futuro, estás a perceber? Começas a planear para o teu futuro. Porque é muito interessante quando tu, de repente, começas assim, epá, vamos fazer isto no futuro. E isto já me aconteceu também a mim. Olha, vamos, por exemplo, comprar um apartamento ou vamos comprar um carro novo para o próximo ano. Não é? E a gente deixa a andar, não é? Ok, tenho este plano, vou continuar a fazer aquilo que eu tenho andado a fazer até agora, a poupar o meu dinheirinho e logo compro o meu carro, não é? Só que a razão é mesmo essa. E os planos? Fizeste planos? Fizeste algum tipo de plano especial, um plano de ação para aquilo que tu queres adquirir? Como, por exemplo, se fomos imaginar que tu querias comprar um carro para o próximo ano? Não, não fizeste planos nenhum, só disseste, vamos fazer isto. Mas depois, na prática, começam a falhar certas coisas, certo? Que é, o dinheiro não aparece todo, ou vamos imaginar, começas a meter o dinheiro de lado. E tu, por exemplo, 20 euros aqui e 20 euros ali, não é? E está certo que sequer ao fim de um ano ainda arranjas ali um carro, não é? Mas, pensando bem, não é? Muitas vezes a gente sabe que as coisas correm mal, que a vida tem sempre assim umas coisas que mandam-me para trás, mandam-me para a frente. É pá, pronto, não é? De vez em quando é assim e o dinheiro desaparece, não é? Vamos imaginar, e tu precisas daquele dinheiro, daquele dinheiro que tu tinhas ali dado. E vais lá buscar-lo, não é? Porque é assim, tu é que sabes, tu é que sabes as tuas prioridades e tu é que vais... Tu é que tratas do teu dinheiro e tu é que sabes o que tu queres e tudo. Mas o mais interessante aqui é começar a planear para o futuro, sem deixar de fazer o que tu estás a fazer agora e, ao mesmo tempo, adicionar no topo disso, desse trabalho que tu fazes e desses rendimentos que tu tens, mais alguma coisa, não é? Que aí é que comeces as coisas interessantes. Vamos dizer assim, se tu queres comprar, por exemplo, um carro novo para o próximo ano, em vez de utilizar o dinheiro que tu tens agora, que praticamente já deve estar contado para todas as tuas despesas, comece a fazer algo mais, a criar rendimentos novos para conseguires fazer isso. É uma forma muito mais interessante, ou seja, não te estás simplesmente a acomodar a situação e ao nível de rendimentos que tu tens. Estás mesmo a pensar no futuro. Estás a planear para o futuro. Estás a dizer, não, tudo bem, tenho este dinheiro agora, mas este dinheiro não é para isto. Este dinheiro é para mim, para estar aqui, não é? Pode ser o teu forro sempre, caso me aconteça qualquer coisa. Tires os 20 euros sempre para o mesmo ou para o lado, mas não é para comprar o carro. É para ti. São esses 20 euros, são esses 20 euros que vais para onde sempre, sempre, sempre de lado que vão me fazer rico daqui a alguns anos. Principalmente, se tu te focares a criar o máximo de rendimentos e de fontes de rendimento possível por aí fora. É pá, desarrasca-te. É assim, eu cá por mim, tu fazes uma coisa muito simples. É assim, se estás a ver isto e de novo, se estás a conhecer pela primeira vez, é assim, deve estar aí de certeza absoluta um link por baixo em que tu te podes subscrever aos nossos e-mails de me e da BAB, não está neste momento daqui, mas nós fazemos um negócio juntos, temos um blog, partilhamos muita desta informação e muitas das coisas que nos mudaram a nossa vida com as pessoas, simplesmente porque também queremos ter esse tipo de impacto nessas pessoas, é assim que nós queremos trabalhar e queremos trabalhar com pessoas como tu, que tu estás aí ainda desse lado, ainda estás aqui a ouvir e estás aqui para aprender, isso é muito importante, é uma coisa que nós procuramos e tu começa, começa por aí, subscreve os nossos e-mails, começa-nos a seguir, fala connosco, nós estamos sempre de portas abertas para ouvir todos os teus comentários, opiniões, dúvidas acerca daquilo que nós fazemos, que não vou estar aqui a falar muito, que é mesmo para ficar à surpresa, se quiseres saber mais, subscreve os e-mails e é assim, continua, continua na tua vida e continua a viver como tu consegues vivê-la, mas começa a planear para o futuro, porque assim é essa a única forma de tu consegues viver uma vida fora do normal como eu hoje vivo, sem emprego, mas no entanto, como podes ver, estou bem, estou feliz, estou despreocupado porque eu sei que tenho dinheiro, tenho dinheiro suficiente para as coisas que eu preciso, tenho tempo para os meus amigos, para a minha família, para tudo e isso é que é o mais importante para mim na vida e se tu te identificas com esta mensagem, fala connosco já, que provavelmente vais partilhar a mesma visão que nós temos e tu tens de estar aqui connosco e trabalhar connosco, porque não é só dizer, está na altura de fazer também, portanto, com isto eu te deixo, abraço e até breve.